Oi pessoal, é com muita alegria e satisfação que estamos aqui no Centro de Convivência para Idosos Voadora em homenagem à festa do Dia das Mães aqui de suas hóspedes. Uma data tão especial para pessoas tão especiais que são as nossas mães. Mulheres que nos deram a vida, amor, cuidados e a isso devemos ter muita gratidão. E nós, do Grupo Beleza Madura, agradecemos o convite pela responsável da casa, a enfermeira e gerontóloga Renata Pinheiro e a toda a sua equipe de fora, que são, como eu costumo dizer, várias anjos na vida de suas hóspedes. E a música que iremos fazer a abertura é uma canção muito, muito linda, de composição de Erinaldo Nogueira em parceria com o intérprete da música, Alain de Márcoli. E ela fala do amor que devemos dedicar às nossas mães, que são as nossas joias raras. Parabéns. Parabéns a todas as mãezinhas aqui da Casa de Renato. E em especial, a minha mamãe, mamãe Gerônica. Deus abençoe a todas as mãezinhas deste nosso planeta Terra. Eu sou a Ana Clarice e este é o canal Beleza Madura. Eu sou a Ana Clarice. Obrigado. 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 Obrigado.